O que você fez? O prateleiro? Não foi o prateleiro, né? Não foi o prateleiro. É uma coisa da Lula. Eu tenho que virar agora. Eu tenho que ser limpado. É... Eu parei e você tava guardando por cima. Não, é isso mesmo. Porque eu fizer o prateleiro, a gente tem... É difícil. É... Olha que maravilha isso aí. Olha lá! Nós vamos virar. Estamos em direção ao Sol. Mais um pouquinho mais cedo é pegar a ponte. É... Não, pode... Pode tirar foto. Ou não. Tchau. O que é assim? Tchau! Olha lá! Olha o oração! Olha lá que foi lá! Olha lá! Vou te pegar! Essa é a galera da pia! Se finge agora tanta nova onda! Confirando a droga da vacação! Olha lá! Vem nada bem do meu pacifão! Meu pacifão são muita galera! Nem que saia bruna, nem que pula emoção! Olha a onda! 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 Vai se forar no suco e vai pra lá! Vai se forar no suco e vai pra lá! Olha a cor de sangue e vai pra lá! Eu sou o rostinho, carapé, eu sou o pés e me chugou Eu sou o rostinho, carapé, eu sou a barriquinha, garipó, eu sou o pés e me chugou Eu sou o pés e me chugou Balança pra lá, balança pra cá, sacudir o bem meu Se inscreva no canal e ative o sininho. Cuidado, tubarão, vai te pegar Não tô na plancha Cuidado, tubarão, vai te pegar Cara, galera, beleza? Olha só que coisa linda, maravilhosa Nossa moquinha Raul do Cabo Que show de bola E agora vamos dar um mergulho embaixo da água Olha como essa água é clara Que show, hein? Valeu Fala, galera, beleza? Então, nós estamos aqui na Ilha do Parol A Raul do Cabo, Rio de Janeiro E cara, só mergulhando pra acreditar Como é que é essa água transparente Tá bom? Primeiro eu vou mergulhar aqui, ó E agora nós vamos lá, ó Lá no fundo, ó Vamos que vamos, comigo Olha, não sei se deu pra ver Mas a água é super, super transparente Eu tô vendo bem de longe Ó Show, né? Tá, agora eu vou voltar Fala, galera, beleza? Então, olha que visual isso aqui, olha Ó Pode entrar na água, né? Só filmando Olha aí Que show É muito show Prado de farol Mas não é melhor não, né? 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 É realmente muito legal Nhanca de água, né? Oh! Vá, ó Vá, ó Vá 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 vai lá pegar o barco que eu estou filmando vai vai pegar o barco na net corre 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 perdeu o barco correndo o barco vem eu coloquei Pode vir, pode vir Vai embora Vai embora Vai embora Foi isso? Ok 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 Ae, 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 ae O que é isso? E aí? Ai, tô filmando aí, ó Vai você aí Vai ou vai? Cadê ela? Cadê a Priscila? Ué, tu não pulou não? Pra não molhar o cabelo, né? E aí? Tá quentinha Ui Alguém pulou Alguém... Vai cuidar a foto? Eu fumei Pega aí, pega uma vinha Aí eu dá uma vinha Aí eu tô filmando você, Net Ae Gente, eu quero falar que é esse pulo aqui nas águas Tô filmando, véi Dá um oi Oiii 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 Para quem não conseguiu ver o Godiola Vou recomendar Descer no barzinho Contra ter uma campirinha bem caprichada Ae 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 Ae